oi joelho certeza que foi? foi dois eu quero, vai bora dois em? vou fazer diferente acho que vou gostar da rainha é, só que vou fazer diferente eu vou pegar o contrário como assim? rap e depois high eu já falei diferente aí fica oscilando aqui eu não baixei, aí fica na internet, aí fica oscilando oi joelho e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirou o raio, mano. Você é louco. Esses dois doentes, eu tô acreditando não. Tá bom ainda vai, mas o Fumilau... Agora... Nambakura é bom, gente. Todinha com raio que o Fumilau faz. Aperação do caramba com o Fumilau, mano. É louco. É que eu erro com o Fumilau de sete, mano. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Ah, mano. Tá chato, mano. Ah, não, mano. Não foi duas calas, não, velho. Vai inventar ele agora. Calma aí. O que? O que? Ah, toca lita nisso, não. Toca lita nisso, não. Toca lita nisso, não. Não tô falando não. Fica travando. Ah. Boa. Um a um. Tchau, mano. Tchau, cara. Rapazinho. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Não vou dar banho pra vocês, não, bicho. Não tem brincadeira. Lá... Ih, lá vamos nós. Eu vou mudar os personagens, filho. Tem que se prender de algum jeito. Ah, mano. Mas... Trava muito por tempo. Parece que treinado sem algum. É isso que eu tava vendo. Tchau, mano. Isso. E eu tomei. É... 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 Tô. Um, quase um cominho aí. Vem cá. Calma, mano. E aí 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 Ah, não tô acreditando nisso, velho. Ei! Não, pode saber se não acho, mano. Eu acho mentiroso, velho. O cara vem correndo que o vejo pega a certeza, mano. Abraça! Eita, que tira! Eita, que tira! Ah, não pegou, mano. Tava segurando pra não descer, mano. Eu quero apelação total! Eu toquei já nos dedos ainda, entendeu? Eu quero apelação total! Já? Pegou as três partidas e eu vou pra isso. Ih! Inspirado, bichinho! Ah, você é inspirado? Ah! Vou pegar dois caras diferentes aqui que dá trabalho. Os dois dá trabalho. Ah, já sei quem é, já. Já? É um homem ou uma mulher? Neguinho! Ah, lógico. Uma branquinha. Não, não. O que é mais chato? É, essa aqui... Não, não. Mais a Kitana. Mais a Kitana do que o Noob. Que Noob? Você pegou o que? Jack e Kitana. Ah, não. Jack não dá trabalho não. Não? É a última vez que eu peguei. Será? Uma vez? Mas... Tem só um bagulho que eu tenho raio. Mas... Tem só um bagulho que eu tenho raio. É que eu não gana, tá? Isso. Isso. Ó, quando eu voltei eu sou até do cretinho, viu? Ai, eu tinha definido. Pode ir em duas, ó. Pra lá, pra cá. Se quiser pisar. Aqui depende. Ei! 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 Todo matou. Eita, no alto, mano. Entra aí, doente. Eita, no alto. Entra aí, doente. Entra aí, doente. Tô fazendo um convite sempre na tua cara, mano. Tinho. Agora, no chão. Abrava! Eu vim e seja pro lado de novo, mano. Se eu pular, tinha matado. É lógico, eu falei... Três anos, mas na quarta ele não vale. Não tem moço? Que bicho foi, mano? Ah, esse negócio tem que mandar pra gente. Força. Dois às cinquenta contas. Ai, caramba! Desfoque, não tem doido aqui, não. Você não vai ganhar a coluna do Ken, não. Só te falo isso. Vem aqui. Tchau. Você não vai ganhar a coluna do Ken. Já que você não dá a travar, tirou os dois. Pô, já que saliu. Só. É um menino bom. Ah. Agora que pega. Isso. Acabou a mamata, viu? Que braço assim, cara, eu odeio. Você não se assusta com os mogu, não? Claro que tem o medo do caramba quando eu sobe. Não? O problema mais eu acho que é... Cuidado. Um pouco se quiser, não precisa de gosto. Você... Você sabe pegar no alto? Eu te acho. De novo. De novo. De novo. Assim mesmo. Eu quero só o gancho. Ah, ainda tá bom. A mãe e a filha, né? Oh, meu. Isso também. De novo. Tchau. Ah, dentro do carro, menino. Tchau. Tchau. Tá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, você me deu Floyd, né? Você não vai descontar não, filho. Ah, não. Fernando. Fernando. Fernando o quê? Eu quero também isso aí, Fernando. O cara não tá tomando Floyd. Ah, sai zica. Cala a boca. Não tem vento não. Pode vir. Ah, não, mano. Tô lá perdido. Eu vou inventar isso. Eu vou inventar esse negócio. Eu vou inventar esse negócio. Você é louco. Eu tô atirando esse cara, velho. Pulando? Você sabe, meu garoto. Pulou de novo. Pulou de novo. Flores, dois é? 50. Você não vai ganhar do Jax. Não vai ganhar do Jax. Cala a boca. Toma o seu gancho. Aí, tacão bichado. Tu vai tomar o de sete. Pulou de novo. Falei que não vai ganhar do Jax. Vai arrebentar essa raça toda aí. Caramba. Estarte. Eu vou ter que pegar um carinha. Esmolku, mano. Esmolku, mano. Esmolku, mano e cabal, né? Esmolku, mano e cabal, né? Esmolku, mano e cabal, né? Poxa. Ah. Tem que transformar, pô. Você tinha que ter colocado ele primeiro, pô. Tinha que ter escolhido ele primeiro. Ah, mas vai fazer dar o Piau. Mas é pra você transformar ele. Você coloca o cabal, você só vai transformar no segundo lado. Ah, e eu tô aqui. Ah, é mesmo? Oxe, que pulou. Não. Que honra, acusar, pô. Sai, morre. Não. Cuida. Surra da pô! It's. É, não é curioso. Surra da pés, gente. Cuida pro meu valinho, papai. Pode. Não mexe. Que você gosta de mexer nas coisas. E aí 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 Eu vou te perdoar Acabou! Vai arragar o vento do seu sangue, se você não matar agora. Ai, matou! Tome de sete na tua cara. Tome de sete pra finalizar. Eita! Tome de sete pra finalizar. Pode, pião. Isso, granada. Pula de novo. Pula de novo. Não vai pular não, todo mundo. Não mexe aí não, papo. Tá gravando, tá? Fernando, se acabar o Fernando, é um pato. É um galocha. Agora vamos pra segunda fileira. Agora quem? Ei, ei, vai pra cá. É o Sirax e o Scorpio. Esse cara aí que venceu você, ó. O Scorpio, né? É. Ele que te deu o trabalho. Tem um combinho do Sirax e o Fernando descobriu ele vai fazer nada direto. Que é só com a bomba, mano. Só com a bomba? Eu mandei o vídeo lá no grupo. Ah, o Fernando veio sair aí, mano. Ele vai querer fazer direto. Aí pega no colo, joga a bomba, joga a redinha, aí a bomba explode. Aí você solta a bomba de novo, aí faz o mesmo esquema. Aí toda hora pega no colo, cai em cima da bomba. Aí você faz quatro vezes e vai sair de todo. E aí ficou tudo. Minha mãe. Ah, abraço, eu sabia! Surra da fete, bicho. Fernando, tô dentro. Surra da fete, gente. Mas, lógico que é surra, né, amigo? Olha o que eu peguei. Mas cuidado, você pode tomar a comida. Não precisa de a qualquer momento. Eita, eu fui comer de magia. Que encor... Ah, não, mano. Ah, tá querendo ganhar. Entendi. Ah, tá querendo ganhar. Não vou dar chance, mano. Não dá, rapaz. Não vou. Não vou. Vou ganhar esse dinheiro hoje, rapazinho. Não tem como não, ele. Opa. Agora é a minha vez. Esse copo não vai deixar, não. Hora de apelações. Apela com ele agora. Ah, esquece desse golpe dele. Puta, tá aqui. Tá sempre a coisa aí do meio. Tá do seu lado. Chega. Chega agora. Pra você. Tá brincando, Igor. Vai dar um gancho na cara de seus ciracos. Não, não. Guarda, pega o cuidado. Que aí tem a celular. Não, não. Ah, mentira. Não pegou no alto. Vai dar um gancho na porta. Calma, Igor. Isso aí daí. Por causa do fio. Ah, mano. Tá pensando nisso. Calma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o E aí E aí não acredita nisso é isso, óbvio que não velho o Silvio do Boca é mais rápido que ele se escorbe, vou sentar uma pedra no meu sapato caramba caramba queimô a pelação agora não tacar, papai você tá atacando ali, né? ah não se escorbe, Boca vai escolher não tá gravando ae caramba oxe, nem sei quem eu escolhi uma tinha sua e o outro, deixa eu ver ixi acho que isso aqui não é valerão ai 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 ei ai ai Poxa, dois novos. Poxa, dois chancinhos. O cara ganha tudo no alto, mano. A galera marcou. O cara ganha tudo no alto, mano. Eu não perdi isso aí mesmo. Agora as duas no alto, mano. É mesmo, tem essa vantagem. Eita! Ah, não toque aí que eu to errando esse combo, mano. Nicole, sai daí. Ó o filho. Vem pra cá. Vai. Ah, vou sair. Apertei o start, falei pra você. Ah, não tô acreditando nisso. Ah, não pega o gancho, mano. Ah, não pega o gancho, mano. Eu quero ter lá com esse cara, mano. Apertei o Gancho. Isso, SubZero, bicho. Deixa eu ter lá com esse cara. Não vou dar banho, não. Apertei o cara, porque... E aí E aí E aí E aí E aí agora você vai cair no clone, mano só tem um problema você vai perder esse round? que você acaba perdendo no final de tudo ah, não falha não ai pera sério por que? eu vei ainda não ah não você quer apostar? agora você vai apostar dois motos eu sei que ele vai esperar um gancho e ainda cai o risco ah, é o jaspão mano ah, você ta de brincadeira comigo mano esse cara tchau ah, você ta de brincadeira mano sai daí doente vamo tá aí vamo tá aí vamo tá aí vamo mano vamo tá aí o clone mano tem um pedaço desse cara não mano esse cara ta de graça aí já vamo Nicole, fica aqui Nicole você não to vendo o fio aí? como você que tá... ah mentira mano ai Eita!